Olá pessoal e bem-vindo a mais um React e continuo na onda do Festival da Canção de 2022 sim, porque houveram imensas músicas que eu considero foram fantásticas e que poderiam muito bem representar Portugal esta é mais uma delas mas antes de começarmos vou-vos pedir novamente subscrevam o meu canal, partilhem, gostem do meu vídeo e me possam seguir também nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter e então vamos para Ciro Ainda nos temos era uma das grandes apostas para este ano eram os grandes nomes dos mais sonantes que estavam a participar e que para muitos seria um vencedor antecipado e ele mudou muito o staging mesmo o seu guarda-roupa de semifinal para a final aqui apostou no branco os cores apareceram não estavam escondidos como na semifinal ele até brincou com o facto de ele estar em cor de laranja e tudo estava aqui um contraste branco e laranja assim meio berrante se calhar eu gostei mais do tom sóbrio com o que ele estava vestido na semifinal preto mas acho que ele fez muito bem em mudar acho que muito bem para criar um outro impacto para o fator surpresa é sempre importante na minha opinião não é fundamental e digo sempre isto nos meus reatos da Eurovisão e tenho pena que as pessoas valorizem tanto o staging mas o que é facto é que valorizam vocalmente irrepreensível ouvi assim umas mais línguas por aí dizer que ele desafinou bastante na atuação na final eu não notei nada disso sinceramente acho que ele faz isto a brincar os cores funcionaram melhor funcionaram melhor na final do que na semifinal acho que sim a música é muito boa espetacular aqui o cor em crescendo muito bom muito bom mesmo e ele tem formação em música jazz por aquilo que eu sei e nota-se de facto ele faz aquilo que quer com a voz dele e faz muitíssimo bem essa das minhas partes falam de todas as músicas espetacular mas a melhor ainda bem aí gostava de tentar perceber porque dos cores estarem todos com os olhos vendados não sei se terá assim algum significado especial se alguém souber e me puder partilhar essa informação comigo olha por meio e agora vem o clímax da música que é de arrepiado mesmo foi das minhas favoritas não escondo foi das minhas favoritas sem dúvida fiquei muito surpreendido com a votação não achava que ele ficasse tão cá para baixo pela classificação para muitos isto foi mais uma música do Ciro mas como eu disse ainda bem que é mais uma música do Ciro porque tem a ver com a identidade dele com aquilo que ele faz e com a linha das coisas que ele tem vindo a fazer e muito bem porque é um excelente cantor tem muito sucesso e vai continuar a ter sucesso e tenho a certeza que ficávamos muito bem classificados se o Ciro nos representasse este ano na Eurovisão tal como o Mário foi brilhante, espetacular e foi o Ciro gostava de ouvir agora a vossa opinião sobre isso e sobre a atuação dele e como é que seria se ele nos tivesse representado em Turim em 2022 e não se esqueçam subscrevam o meu canal voltem sempre e até ao próximo vídeo